Piseiro pra ser bom tem que levantar poeira Na mão uma latinha geladinha de cerveja Chamando a lourinha moreninha pra dançar Pisa, pisa, bora, bota pra atorar Piseiro pra ser bom tem que levantar poeira Na mão uma latinha geladinha de cerveja Chamando a lourinha moreninha pra dançar Pisa, pisa, bora, bota pra atorar Não é comigo não, não é comigo não Ela sabe desenhar o som do paredão Não é comigo não, não é comigo não A cerveja é geladinha e a galera vai no chão Na roça é só alegria, tá filé, tá muito bom Eu chamando a galera pra beber, curtir o som Se a poeira levantar e a pancada faz um tom Eu dançando com a gata, pense num chamego bom O suor vai escorrendo, chega a molhar o cabelo Moche na palma da mão, bora dançar o piseiro Piseiro pra ser bom, tem que levantar poeira Na mão uma latinha geladinha de cerveja Chamando a loirinha moreninha pra dançar Pisa, pisa, bora, bota, batará Piseiro pra ser bom, tem que levantar poeira Na mão uma latinha geladinha de cerveja Chamando a loirinha moreninha pra dançar Pisa, pisa, bora, bota, batará Cai aqui no meu piseiro Olha a poeira subindo Olha a poeira subindo, olha a poeira subindo E não é comigo não, não é comigo não Elas sobe e descem ao chão do paredão Não é comigo não, não é comigo não A cerveja é geladinha e a galera vai no chão Nossa, é só alegria Na filé tá muito bom Eu chamo a galera Pra beber, curtir o som Se a poeira levantar e a pancada faz um tom Eu dançando com a gata Pense no chamego bom O suor vai escorrendo, chega a molhar o cabelo Bate na palma da mão, bora dançar o piseiro Uau, 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 uau Esse é o Piseiro do Cabeçal Chama Uau Legenda por Sônia Ruberti